Deixa-me só dizer-te uma coisa. Chegaram lá embaixo à cozinha e disseram-me a Margarida, disseram-me que tu disseste que eu puxei... Diz. Disseram-me assim, André, eu disse que tu é que puxaste o assunto da Sara e eu, não foi uma questão de puxar o assunto da Sara, estávamos a ter uma conversa que eu pensava que ela estava a referir a mim de um outro assunto e ela acabou por me dizer que era a Sara. Ela disse que puxei o assunto da Sara, disse que fizeste uma pergunta e eu respondi. Exatamente, e daí dessa pergunta surgiu o assunto de Sara. Portanto, eu não cheguei ao pé de ti. Porque era ela, a pessoa. Mas o que eles perceberam pelos vistos foi que eu cheguei aqui ao pé de ti e comecei a falar da Sara à toa. Não, eu disse assim, ela disse, quando chegou aqui, disse assim, quando quiseres falar comigo, de mim, falas-me a mim. E eu disse, não, que eu não estava a falar de ti. Apenas fizeram-me uma pergunta, a Margarida fez-me uma pergunta e eu respondi. Verdade ou mentira? Sim, mas uma pergunta que nem sequer tinha nada a ver com a Sara. Não tinha nada a ver, tinha sim, senhora, a ver com a Sara, porque tu perguntaste. Tinha a ver com a Sara, mas o assunto não era da Sara. O assunto foi que eu pensava que tu tinhas tido uma conversa e que era isso. Exatamente, mas eu na conversa. Mas isso foi o que eu lhe disse. Disse que se estávamos a ter uma conversa, se me fizeste uma pergunta, ela não tinha nada a ver com isso. O porquê tinha que ir a vir chamar para aqui, para falar disso? Por amor de Deus, há pessoas que eu digo, tá, tá, toda a gente aqui, tipo, a tentar meter-se comigo aqui dentro, a tentar fazer algum filme comigo. Eu já não estou a perceber o porquê. Ou as pessoas se sentem intimidadas, ou querem que eu me chateie aqui dentro, não querem que eu ande aqui divertida na casa. Não estou a entender, sou amiga de toda a gente, sempre fui aqui dentro, amiga de toda a gente, sempre tentei, quando alguma pessoa está mal, sou a primeira a ir ter com ela, e tipo, uma pessoa não pode ouvir nada que caga logo ali. Eu digo uma coisa a uma pessoa, vão logo cagar ali, por amor de Deus, é assim. Nós não somos crianças, temos 20 e tal anos, somos adultos, tipo, faz-me confusão uma coisa destas, tipo. Uma pessoa chateia, já vem toda a gente, agora é tipo, com pelua ou caralho, não percebo. Sinto-me triste, com certas coisas, Margarida, sinto. Sinto-me triste, porque olha, não posso contar nada a ninguém. Não posso dizer nada. Mas o que é que me contaste a mim que eu fui contar? Não foi a ti, não sei a quem é que foi, mas, por exemplo, aquela cena de dizer que, tipo... Que estiveste com o Nuno, ouviram um depoimento teu. Pronto. Pronto, só para perceberes que eu não andei aí a comentar nada. Ouviram um depoimento teu, que não fui eu, que contei nada a ninguém. Fiquei com a minha boca caladinha. Sim, ouviram o meu depoimento. Pronto, estou eu a falar ali. A Erika, a mim, disse-me que ouvi uma conversa tua. Portanto, calculo que tenha sido um depoimento ou uma conversa que tiveste com alguém.